Música Quando nós decidimos montar um espaço para oficinas, Marx surgiu essa ideia. Em umas férias, que nós fomos para a Europa, e a gente fez uma oficina, numa escola de um chefe famoso, francês. E quando eu saí dessa oficina, eu falei, por que não montar algo como esse, em João Pessoa, unindo as minhas duas grandes paixões, que é dar aula e empreender. Música E aí, quando eu saí dessa oficina, eu já comecei a idealizar toda a ideia do ateliê, do espaço. E aí eu pensei, não tem que ser uma casa que tenha uma sacada vintage, que trabalhe essa ideia da memória, que é o foco do nosso negócio. Eis que encontro uma casinha no Miramar, num bairro extremamente bucólico de João Pessoa, e criamos toda uma atmosfera para que essa oficina fosse uma experiência, uma experiência diferente. Que fosse um espaço que as pessoas não só cozinhassem, mas que falasse da vida, trocasse roteiros de viagem. A gente tem uma grande mesa, onde a gente recebe os alunos, tomando um vinhozinho, partilhando. Eu acho que esse é o grande objetivo do Ateliê Roti, fazer com que essa oficina seja uma experiência diferente na vida das pessoas. É muito de vivência, é muito orgânico, é muito sensitivo, é uma mistura de sensações. É um pouco de casa de vó que você queria, é um pouco de mundo, é um pouco de experiências, de sabores, de cheiros, de sorrisos, mas é um muito de vida. Eu acho que a palavra que poderia definir isso aqui é vida, tudo é muito cheio de vida, a comida é cheia de vida, as pessoas são cheias de vida. Eu realmente, desde a primeira oficina, eu fiquei bem impactada, não só pelas conversas, mas com sabores, coisas que eu não provaria normalmente em algum outro lugar, mas aqui eu aprendi que a mistura de tudo sempre dá um final muito feliz e muito saboroso, e é uma delícia. acho que é uma vida cheia de delícias. para mim é bem isso. O ateliê ROTI representa para mim um aprendizado muito grande. Então, nesse tempo que eu passei fazendo as oficinas, eu aprendi muito, muita técnica, fiz amizades, é muito bom, a terapia, para mim, mais importante do que a própria receita, é a técnica que eu vejo aqui, que vai facilitar a minha vida no meu dia a dia. O ateliê ROTI para mim é uma quebra de paradigmas. Quando eu conheci o ateliê ROTI pelas redes sociais, eu me imaginava fazendo os cursos, porque eu não sabia fazer absolutamente nada na cozinha. E aí eu dizia, meu Deus, eu tenho que ir para o ateliê ROTI para poder aprender algumas coisas, e poder, como eu gosto muito de receber pessoas na minha casa, então eu não ter que sempre encomendar, ou então, sempre ser as mesmas coisas que as pessoas comem, eu queria preparar as coisas para as pessoas que vão na minha casa. E aí, depois que eu comecei a fazer os cursos de um ateliê ROTI, eu comecei a ter esse prazer, de receber as pessoas, que antes, para mim, o que era um pouco sacrificante, porque eu não me sentia bem, já que eu não sabia receber totalmente as pessoas, então passou a ser muito mais prazeroso, depois que eu comecei a fazer as oficinas de um ateliê ROTI, e que eu comecei a fazer as coisas para receber meus convidados. Então foi realmente, hoje existe na minha casa uma recepção antes e depois do ateliê ROTI. Eu acho que o ateliê ROTI é isso, é um espaço de partilha, de boas conversas, de risadas, de uma taça de vinho, mas que acima de tudo as pessoas, elas possam se relacionar com a comida de uma forma diferente, levando isso para a sua casa, fazendo da sua casa, o seu próprio restaurante, né? Eu brinco que quem faz as oficinas de ateliê ROTI, fazem comidinhas de restaurante na sua própria casa. E aí Legenda Adriana Zanotto